A gente vai estar trabalhando a campanha, né, Maio Laranja, que é o slogan Faça Bonito. O significado do Faça Bonito é proteja as nossas crianças e adolescentes, que é o trabalho voltado, né, contra o abuso e a exploração sexual de criança e adolescente. E o que vai ser abordado durante essa campanha? Vai ser abordado sobre esse tema, né, a gente vai trabalhar em todas as escolas municipais, estaduais, e escola particular, né, nas escolas municipais do município, que é do primeiro ao quinto ano, a gente vai trabalhar com apresentação de teatro, fantoches, uma apresentação lúdica, né, para eles entenderem a linguagem que a gente vai estar explicando, qual a parte do corpo que eles não podem permitir o toque, né, o que é considerado crime, a idade certa, apropriada para o namoro, né, e a gente vai estar explicando essas partes para eles. Vocês utilizam vários tipos de linguagem para transmitir essa mensagem, né? Sim, para as crianças a gente vai, né, usar a linguagem lúdica, né, a gente vai estar usando fantoche, e apresentação de música, para eles compreenderem melhor a linguagem que a gente quer passar, a mensagem que a gente quer transmitir para eles. E nas escolas estaduais, que já são o ensino fundamental 2, o ensino médio, que são adolescentes, a gente vai trabalhar com palestra, né, a gente vai ter a presença do promotor, do nosso juiz, da nossa comarca, da delegada, a doutora Michelle, né, que hoje ela atende o município de Altaquari, vamos ter ex-conselheiras também, nós aqui do Conselho Tutelar, e vamos ter vários, várias pessoas importantes, né, nos ajudando nessa campanha. E como que vai funcionar o cronograma para as visitas nas escolas? Então, a gente montou o cronograma, a gente fez o agendamento com todas as escolas, né, ontem, no dia 7, a gente já deu o primeiro pontapé inicial que a gente teve na rádio, né, na Integração FM, transmitindo para toda a população, né, a divulgação dessa campanha, né, e hoje, dia 8, a gente vai começar na Escola Escrevendo o Futuro, e cada dia da semana vai ser uma das escolas, nos dois períodos, de manhã e à tarde, e tem o dia também que a gente vai estar, né, na TV, vai estar divulgando também esse trabalho, né, e vamos estar também na Rádio da Aurora, e vai estar no dia 17 também, vai ter um pit stop na Praça Central, a gente já convida toda a população, né, que queira participar, a gente vai ter a presença de toda a Secretaria da Assistência Social, a gente vai estar fazendo a plantação das flores, né, que é a flor símbolo, né, dessa campanha, Faça Bonito, e a gente vai estar entregando também panfletos.